Bora, Fani. Vai cantar, bebê? Foi embora, Lucas. O pardinho está cantando de frente com a submissão. Aqui tem a submissão que o Salveano deixa aqui. E está tudo no mesmo cômodo, pessoal. Aqui tem outro coleiro. O Salveano está aqui. A gente vai perguntar para ele que manejo é esse. Aqui é a sala do homem. Aqui é a sala do mestre, pessoal. Troféu. Tem mais um aberto aqui. Esse é o que ganhou primeiro quando tu veio aqui aquela vez. Quando a Saga morreu. Aquele que eu levei no torneio? Isso. Fiquei o primeiro lá. E eu fiquei o segundo. O segundo não sei. Onde está? Não sei se eu soltei lá dentro. Tem que procurar ele depois. Olha aí, pessoal. Aqui é só o troféu de primeiro lugar. Tem o segundo ali perdido. É porque ficou o primeiro e o segundo. Ah, ficou o primeiro e o segundo. É. Aí fica a vez do bota de novo. Ah, é muita história, hein, Salveano. Tem, tem. Porque cada troféu é uma história, né? Aqui foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Como que é? Aqui foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro, o segundo e o 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 o. Domingo primeiro de novo. E voltou no domingo primeiro. Qual? Qual foi esse escolher? Você lembra? Esse aqui é o da brincadeirinha agora ainda, né? Esse é o de hoje? Ó, primeiro, é o pardo, mas não escolher. Foi ele aquele dia, né? Ele hoje, ó, o palinho também. Primeiro. Primeiro. Se for primeiro, meu pai. Tá vendo? Mas esse aqui, quem foi esse escolher aqui, você lembra? De mania, o seta doido e o chumbo grosso. E o último lá foi o boto. O último lá foi o boto. De mania, seta doido, chumbo grosso e o boto. E o boto. É só máquina, né? Uhum. Tá vendo? Mas fala pra nós um pouco desses manejos, cara, ó. Olhando aqui. Eu tô vendo aí que essa é uma gaiola própria pra submissão. Tentei repartição, mas estão todos três juntos, né? É, esses dois não digo, né? Já estão bastante tempo acostumados aí, não tem problema nenhum. Esses dois só cantam, não. Já estão bem acostumados ali. A gente tava na gaiola pequena, de 40, 50, 50. Como eles já estão mais de ano junto, ele pode ficar maior que não briga mais, ó. Só canta agora. Aí, pessoal, ó. Tá cantando lá, um perto do outro. Veja esse aqui, ó. Olha lá. Curtinho também o canto, hein? Olha o outro que você tá vendo ele cantando. O outro que você tá vendo ele cantando. Esse canto aqui, ó. E esse outro canto aqui, ó. Vou ver no outro. Bora, bebê. Bora. Vai lá. Aí, tá cantado. Tchau. 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 Valeu, o Salviano, o João Jesus, tô nesse torneio aí, ó, o Salviano mordeu em primeiro. Olha aí. Não, mas traga a fêmea então, pelo amor de Deus. Não, não pega a fêmea, Salviano. Rapaz. Tá bom, vamos passar o Salviano, olha. Meu Deus. Rapaz, eu quero ficar até o meio da noite pra ele não sair. Ixi, foi mesmo. Ele entrou pela janela. Vou ter que fazer a fêmea, quer ter uma salária e pular com a fêmea. É, deve ir por aqui, deve ir com tudo aqui. É, é danado, ele manda ela até, eu falo que ele não vai. Pode pegar, rapaz, não vai, não faz mal. Vem cá, bebê. Tô com medo disso aqui, cara. Vem cá, fêmea, fica a mamãe. Ó, ó. Vou dar um gatinho, né? Ó, ó. É, só pra cá. E sortoso lá o meu cara. Rapaz, ai do céu, isso não vai prestar, moço? Depois que ele vai perguntando tudo pelo meio, tá vendo? Bora, Storik, bora. Bora, bebê. Cadê ele, cachorro? Fimato? Ai, cantando. Vai me cantando. Cadê ele? Tá cantando no meio do mato ali. Ah, não. É. Bora, Storik. Bora, bebê. É que manda. Que da hora, cara. Ele tá cantando no meio do mato ali no campo. Vem, bebê. Sai pra fora. Aí ninguém tá te vendo, cara. Ninguém. Não volta com um camalho. Tudo já é. Vai aí, bebê. Onde é que tá? Fala com a mamãe, vai. Onde é que tu tá? Misericórdia. Pera aí. Ah, vai. Aí ele aí. Ih, Saviano. Agora foi embora. Foi embora? Foi embora. Meu Deus, Saviano. E agora? Cara, ele foi lá pra baixo, cara. Não dá, não dá. É porque ele vai no lugar cantando. Isso não vai dar certo, cara. Ô, Lu, tá vendo? É uma fazenda ali embaixo, moço. É? Não dá, não. Ó, chama dele. Ó, tá lá, velho. Fala, velho, velho. Chama, feminina. Chama. Sonic aí. Ó, tava no jeito. Meu Deus, cara. Dez mil real foi embora, cara. Não, vinte e um. Vinte e um. Vinte e um mil foi embora do carro. Vem agora. Vamos levar atrás dele. Vamos levar atrás dele, pô. Vamos levar atrás dele. Vai. Tem que ir na missão agora. Vamos. Vai cuidar, do velho. Vamos ficar aqui assim, louca. Sobe aqui, velho. Vê se ele volta. Rapaz, acho que ele vai cortar. Acho que ele falou agora que eu... Agora eu tô olhando isso aqui. Olha o Bitolinho lá dentro do Brasil. Vai aqui. Será que ele vai deixar a manhã dele, hein? Não, vai dar. Já foi o pai da saudade, ele grita. Tá cantando ali no viveiro mesmo. Olha o Bitolinho aí. Sonic. Vamos ver se eu consigo ver qual que é. Vamos ver se eu consigo ver qual que é. Moio, galera. Moio, galera. Ele tá aqui, velho. Ele tá onde? Não vai embora nunca. Mas será que ele... Ele... Olha, velho. Eu achei que ele ia fazer ali pra quebra de coisa ali, ó. Tô, sonho. Volta. Vem, bebê. Vem cá, pai. Ele já tá lá. Eu acho que deu linha pra pipa, viu? Eu falei pra você, cara, que não ia dar certo isso. Rapaz. Olha o tamanho da gaiola aqui, ó. E agora? E eu acho que não volta mais, não. Olha o Bitolinho. Olha lá dentro da delva. Ah, escutei ele cantar. Ele tá lá pro coqueiro pra lá. Olha aí, cantando lá no coqueiro. Olha que da hora, cara. Ô, louco. Vamos ficar meio longe aqui, hein, louco? Pra nós espantar aí. Não, pode ficar aqui, não dá nada. Ele tá cantando lá pros coqueiros lá. Tem, tem. Olha que sonho. Daqui a pouco eu conheço o nosso acolhão armado. Que da hora. Bora, bebê. Tenta ver ele, Lucas. Você que enxerga bem. Tá escandido, parece. Ele tá naquela... Ele tá naquela árvore lá, ó. Ih, bebê, ó. Você tá vendo, né, Leva? Vem cá ver. Rapaz, não tô. Você achou ele? Acho que ele é ali pelaquele meizinho ali. Olha ele lá, vi. Viu? Vi. Vamos tentar pegar o zoom dele. Olha ele ali, ó. Quer ver? Ele ia acertar o zoom aqui, cara. Esse dele foi lá pra ponta daquele calipeira lá de meia dedo. Agora vai. Ele tá ali, Lucão, ó. Olha lá, Lucas. Olha lá, ele lá. Tô vendo ele meio curto, ó. Olha lá, ele lá. Pessoal, eu vou por ali que eu vou ver ele por ali certo e vou filmar. Olha o que vem aqui, ó. Pai, é coragem, viu? Coragem. Vamos ver mais longe aqui. Olha lá, Lailao. Aqui dá pra ver perfeito, Lucão. Eu vou apoiar o tripé aqui, ó. Aí eu vou firmar a mão e vou mostrar pra vocês, pessoal. Cadê? Não tô vendo aí. Alô, colocar lá na árvore. Eu cantei. Eu cheguei até pra lançar o rabo pra cantar. Olha lá, a coisa mais linda. É mesmo. Conseguiu ver? É melhor solto, hein? Na natureza. Rapaz, eu falava pra você que eu nunca vi um azulão solto na minha vida. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Aí, agora pegou ele aqui. Aí, ó. Pegou, pessoal. Olha ele aí, ó. Pegou pra filmar ele aqui, ó. Vem cá, bebê. Vem. Aí, ó. Agora deu pra vocês verem, pessoal. Perfeita. Vem cá ver, Salviano. Que da hora. Na imagem. Olha ele aqui, ó. Olha que lindo ele na imagem. Cantando. Não, vai embora, bebê. Deixa o papai aqui. Vem cá. Aí, galera. O salveu soltou o passarinho dele. Vem cá ver. Vem cá ver, vem cá ver. Onde ele tá. Tô rezando pra ele voltar. Olha lá. Olha lá. Olha aqui no celular ele aqui, onde ele tá aqui. Ele tá lá, ó. Lá naquela. Olha lá ele voltando, ó. Ah, eu vi. Olha lá. Mas tem muita gente. Não, vai não. Eu acho que vai tirar a nóis, né? Não vai nada, pai. Fica aí. Olha lá, velho. Vem, bebê. Vem. Vem cá, pai. Vem se ele vem. Fazer o vídeo de mim. Eu tô com preguiça, mas acabou de sair da cena. E hoje ficou em primeira aí, né? É. Que legal. Vem. Vem cá, cara. Voa aí. Vem. Se ele vem aqui, ele vai vir aqui. Descansei. Eu achei que daqui a pouco o seu marido tá aí, tá? O seu marido, ele tá ali. Ele vai pro outro rumo. Tá varrado. Chegando aqui, é uma beleza pra pegar. O seu marido é só o gato ali, mano. Mas você já soltou mais vezes assim, Samuel? Não. Ah? Eu soltei uma aveia porana pra aquele canipeiro lá. Ah, ele foi lá em cima? Ficou, picou, picou. Ficou, que eu vou combater a saudade. Dá um vinho de massa, né, velho? Da hora, hein? Se ele voltar, né? Se ele voltar, né? Se ele voltar, foda-meu. Você acha que ele vai voltar, pai? Rapaz, eu acho que não vai voltar, não, hein? Acho que daí ele vai dar linha pra pita. E cantor? Cantor, cara. Que coisa linda ver o bichinho cantando solto assim, né? Na hora. Aí, portou. Aí, aí. Ui, rapaz. Ele desceu ali antes. Desceu? Onde foi ele, será, hein? Ele desceu aqui. Parece que foi no chão. É. Ele veio e desceu ali antes. Mas cuidado com o gato, né? Ah lá, ele tá cantando lá embaixo. Olha só. O que Deus tá vendo? Tinha que colocar a gaiola. Coloca a gaiola lá no muro, lá, louco. Segura a gaiola no muro, lá. Vai lá. Que ele vai vir na sua mão, vai. Segura a gaiola no muro, vai. Pega a gaiola aí. Pode pegar com as duas mãos. Segura ela no muro ali. Aí. Olha lá onde ele tá lá, ó. Segura a gaiola aí. Olha lá, ó. Segura a gaiola aí. Erga a gaiola, erga a gaiola. Ergue. Aí. Olha lá onde ele tá lá, ó. Encosta no muro pra se apoiar. Pra não ficar pesado. Só que não solta não que cai. Olha lá onde ele tá lá no toco, lá, ó. Onde eu fodei, mano? Olha lá, ó. Ele foi ali no toco, ali, ó. Olha lá, ó. Bora, bebê. Coisa linda, não? Bonita. Ele não vai vir aqui, não. Vai? Pode ele se invoca e para de catar ele, velho. Aqui, bebê, ó. Aqui, ó. Eu acho que ele tá estranhando, não. Não tô vendo, não. Ele tá estranhando. Não, eu aqui. Não dá nada, pô. É, eu acho que é melhor nós ficar longe. É. Não, vai com a fêmea lá. Tem que ir com a fêmea lá pra ele ver. Pera aí, Gui. Esse aqui não cai de um cego. Pera aí que a foda está se tá. Não, esse joguinho aqui não vai embora, não, pô. Vai embora também não dá nada. Não dá nada. É 21 mil, pô. Rapaz do céu. Vamos ficar aqui, só que ele não vê nós lá. Tá olhando. Tá. Ele volta, ele não vai aguentar, não. Acho que agora. Acho que agora ele vai falar, opa. Tá. Tá aqui, cabineu. Saudade. É, saudade da fêmea. Ele fica vendo que eu tinha que tomar a mão. Tá vindo, cocoto? Não, tá no meu lugar ainda. Daqui a pouco ele se joga aí. Bata a saudade da mamãe. Não, não tô com a noiz não. Tá aqui no gato de mato seco. Olha aqui, ele aqui, ó. Ah, agora eu vi. Aí ele aqui. Olha o gato aí, cara. Shhh. Oi, foi. Oi. Não, oi, você dá um passão. Não, oi, você dá um passão. Vai ser um que tem água. Tem esse campo, o pique vai descer. Não, mantém o passão. Shhh. Shhh. Ah, isso aí ele vem, cadê? Tá tratando o bico do vaselão. Aí. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. E aí, pode vir. Cadê o tagalavazinho aqui? Se quiserem, entra pra dentro aqui, ó. Pode vir, pode vir. Tratando o bico dele. Pega, legal. Ah. Vem. Vem. É o gavião, por isso que ele veio aqui, ó. Shhh. Olha o que tá rodando tudo lá em cima lá. Tem gavião, né? Pega aqui, ó, Lolo. Que ele vai botando pra dentro pra ele ver. É, Lolo. Finalizar o vídeo. Óbvio, velho. Aqui, ó. Vem, ó. Vem, ó. Leva lá, pessoal. Chega lá, coitê, vai vazar. Não vai, não vai, não. Vai devagarzinho, vai devagar. Vai devagarzinho, vai devagar. Não pode vir, não pode vir. Vai devagarzinho, não pode vir. Vai devagarzinho, não tem nada aqui. É, que é que tem que ter. É, não vai viação. Não vai tudo? Não. 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 Não vai viajar. Vem. Vem. Vem aqui do lugar. Vem, vem. Vem aqui, ó. Vem aqui com páscoa. Ó. Vem. Vem, ó. Vem cá, né? Aqui, ó. Olha o que é escuro. O outro dia só botar a direita. Ele já tá feito. Agora é que vem escuro. É porque tem gente diferente. Não, não, não. Vem, velho. Tá cantando aí Entrou Pegou galera Feche sem loco Pelo amor de Deus Não, não deixa ele dar uma voltinha não Não, 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 para com isso Para com isso, pelo amor de Deus Você mata nós de coração Eu sou lindo Aí pessoal Aí lindo, só você que tem Que tem canar do rei, né Que você solta, o Saviano tem um azulão que ele solta Foi provada no vídeo Valeu galera Deixa aquele like para nós É isso aí, Lucão Rapaz, esqueceu daí e fiquei de boca aberta Vai soltar o flash? Vou soltar, chega lá, eu solto o flash Nunca mais nós vi Valeu galera, tamo junto Valeu, Saviano Um abraço aí, tamo junto